O que é? Dá-me uns tirinhos, dá-me uns tirinhos. Jesus! Obrigada, gente! Foi aquela tua ginástica. Foi aquela tua ginástica. Minha ginástica. Bom, vamos ligar. Eu estava aqui, ai, coitadinha, coitadinha. Vamos então ligar a antecâmara para ver as três que... Enfim, não vou dizer... Não sei se o microfone já está ligado. Alô, antecâmara! Meninas unidas num momento difícil. É verdade. Sim. Portanto, os portugueses tiveram uma difícil tarefa escolher entre quatro meninas. Não é simples, não é? Agora, tem os corações a bater mais forte. Quem é que tem o coração a bater mais forte? Será? Todos têm. Joelhos a tremer. Quem é que tem? Só um pouco. Temos de casa. Só um bocadinho. Só as frios. Todas? Tipo, Teresa, desfaz-se lá, não é? Querem? Sim. Bom, então eu vou fazer assim. Vou dizer qual é a primeira que pode voltar à casa e que está salva. O que é que acham? Sim? Sim. Então, vou dizer... Por exemplo, será... Cristiana? Agnes? Não? Sim, de volta para casa. Está salva. Obrigada. Vem comigo. Parabéns, amor. Parabéns, amor. Ante câmara, estão a ouvir-me, meninas? Sim. Agnes e Cristiana. Agora sim, quando eu anunciar quem é que está salvo... Salva neste caso, a outra já sabe. Não está. Foi a expelida dos portugueses. Sim? Então vamos ver. Querem que eu diga quem é que sai ou querem que... Não sai. Não, vamos lá ver. Então, quem vai poder voltar à casa, e eu peço à outra menina que depois virá para o estúdio para se manter aí à espera que a vão buscar, a esta mudada mais rápido, é... Cristiana fica na antecâmara. Agnes, volta à casa. Esta casa... Sim, filha, ainda não é para a sua. Para a casa dos gredos. Volte. Obrigada. Beijinhos a todos. Cristiana, tenha calma. É assim, já entrou. Está bem ter consigo, está bem? Vamos só ver a entrada da Agnes. Todas as mesmas, ela vai estar aqui. Olha, a voz não se importa. O meu irmão não se fez armas. Podemos dar os parabéns ao meu irmão? O que é que é que vai dizer aqui, não é? Sim. Sim. Mas vejo que está a manter-se calma, que está... Pronto, quer que eu lhe diga, venha a ter comigo, não é? Sim. Mas eu não lhe posso dizer isso. Por quê? Porque vou ter que lhe dizer outra coisa. É que, na verdade, também está salva. Entre na casa. Agora. Agora. É. Obrigada.